Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, que o rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, que o rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza, prestai homenagem, ó vosso Senhor. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, que o rei se encante com vossa beleza. O povo de Tiro vos traz seus presentes, os grandes do povo vos pedem favores. Majestosa, a princesa real vem chegando, vestida de ricos, brocados de ouro. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, que o rei se encante com vossa beleza. Em vestes vistosas, ao rei se dirige, e as virgens amigas lhe formam cortejo. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam, então, no palácio real. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, que o rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, que o rei se encante com vossa beleza.